Uma situação assustadora aconteceu com uma família aqui no município de Alto Garças no último domingo. O pai, a mãe e duas crianças estavam em uma represa quando em um determinado momento a criança de 7 anos, identificada como Manu, foi atacada por uma sucuri. Segundo a mãe da criança, para evitar que o animal levasse a criança para dentro da represa, ela então entrou em luta corporal com uma sucuri para tentar evitar que a cobra levasse a criança para dentro da represa. Pois no momento do ataque, o pai da criança se encontrava longe do local. Com o auxílio de uma faca, o pai conseguiu retirar o animal que havia atacado a criança na altura do joelho. Apesar do susto, a mãe informou a nossa equipe de reportagem que a criança está bem.